É de botar tudo bem no chão, gente. Vou botar. Ó, pode jogar outro? Pode. Pegar tudo isso. Vai. Ó, mas não vá cair na ilha, pelo amor de Deus. Tem perigo não, mãe. Você que deveria estar lá em cima, hein, Tomé? Ah, dona generosa, se eu subo lá, cai tudo comigo, ó. Joga outro sapeto, mãe. Bora. Ô, Tomé, o Tubi poderia estar ajudando vocês, né? Tubi, agora eu tô ocupado demais com a política, dona generosa. Ah... Olha lá, mas não se preocupe, meu velho, ela não cai, viu? Essa menina parece uma gata. Olha como tá bonito, pai. Como é que está o Tomé? Ah, ele e a Tina fizeram um puxado lá em casa. É só um quartinho pro dois se casar e ter onde viver. Quer dizer então que ele esqueceu mesmo da Rosa? Parece até mentira, mas nem fala mais nela. E a Tina tá numa felicidade só vendo. Eu gosto dela. Ela é uma boa moça. Ela merece felizes. Assim está bem. Muito bem. Eu não acho, não. Ninguém pediu seu palpite, Julieta. Você não combina com esses vestidos cheios de coisas. Tá parecendo uma... Julieta! Pare de dar palpite, Julieta. Vá ver os feijões, sim? Feijão que se diz. Pois, vá ver o feijão. Eu gosto da Julieta. Ele está de pé mesmo. Está. Ele saiu com o Neco para a cidade. Ele saiu com o Neco para a cidade. Ele saiu com o Neco para a cidade. Isso. Ai, eu sei. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, amor meu. Amor meu pai é com isso. O que é isso? Tarisca agora? O que é isso? Eu não posso mais abraçar você, não é? Não, você não. Só pode como der. Você não encabe, hein? Não, mas pera, Bem. Pera, pera, amor. Ai. Essa nossa filha vê, Bem. Pera. Vê nada. A Duca está lá cuidando da venda para mim. Enquanto os tropícios do Chico não borta. Para com essas coisas, Bem. Para com essas coisas, Bem. Para com essas coisas, Bem. Para com essas coisas. Sabe o que é que é? Eu estou me sentindo leve, viu, Bem? Verdade. Leve. Acho que eu nunca me senti assim em toda a minha vida, viu? Faz tempo que nós não tinha tanta paz nessa casa, né, amor meu? Verdade. Isso é verdade, viu? Como nossa filha está aí feliz, né? Vai casar. Vai casar com um moço bom, um moço inteligente, ainda por cima com dinheiro. É verdade. O que mais que nós podíamos querer nessa vida? Olha. Mamãe, você sabe que eu ainda acho estranho. O que? Ai. Estava tão acostumada com o Tobias, Bem. Que isso, pelo amor de Deus. Liberando a mão para o céu. Nossa filha tirou a sorte grande. Que isso, né? É. Vai ver que é, né? É, Bem. Eu juro, viu? Hum. Eu agora podia até morrer. Hã? Não é? Não. Se eu morresse agora, ia morrer com o coração aliviado, Bem. Não. Não. Eu estou falando isso que é bom. É bom, sabe por quê, Bem? Porque parece que eu já cumpri a minha missão aqui na Terra. É isso. Ai, Zé. Ok. Ai, Zé, você fala de um jeito que meu coração até bate mais forte. Você é tão romântico, Bem. Óbvio. Sim. Ai. Ó. Só como eu ainda não estou morto, né? Vamos aproveitar um vivo. Ai, você tá... Você tá lá, gente. Você tá lá, gente.